A CIDADE NO BRASIL Os que tem em Nova Iorque Não, né? A gente tá no shopping barilho Não, vai, não Bate uma foto já Toma aqui Ó, Carlinhos na produção Não, o dia todo ninho O dia todo ninho Até quando ele fez uma definição Então, meu senhor filho, parabéns Netinho, netinho Ah, netinho Por favor Pode sim Tchau, Daniel Tchau Tchau, Eiton Tchau Tchau Tchau